Olá, sejam bem-vindos a essa videoaula da disciplina de teoria literária 2. O tema que nós vamos conversar aqui são os estudos culturais. Vocês já devem ter percebido ao lerem os textos e estudarem um pouquinho do conteúdo que está disponível na disciplina, que cada época possuem correntes teóricas e metodológicas que ajudam a explicar o texto literário e as outras manifestações culturais a partir das marcas de cada época, a partir do contexto, a partir daquilo que estava se estudando na época e que fazia sentido para esses estudiosos. Nos anos 50, a gente vai ter um movimento que vai transformar a maneira como a gente entende a produção de cultura e, especialmente, quando a gente trata da literatura como uma manifestação cultural, a literatura também. Essa corrente crítica se chama estudos culturais. Os estudos culturais nasceram na década de 1950, dentro de um contexto específico da Inglaterra. Então, o que aconteceu? Após o final da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra precisava inserir as pessoas que tinham ajudado, defendido a nação durante a guerra. E essas pessoas, boa parte delas, pertenciam às classes trabalhadoras. Então, eram imigrantes, pessoas trabalhadoras que reivindicaram diversas coisas e uma dessas reivindicações foi o acesso à educação. Para que essas pessoas conseguissem ter acesso à educação, foram criadas diversos cursos noturnos que facilitavam o acesso de quem precisava trabalhar o dia inteiro para se manter, para que pudesse estudar. Essas escolas noturnas vão provocar uma grande transformação na sociedade inglesa, que depois vai ser transmitida, ser passada para outros países. Porque as pessoas que iam para essas escolas noturnas, elas entendiam que a educação, que você aprender, que as teorias que elas estavam aprendendo nessa escola, nessa universidade, elas deveriam ser utilizadas para transformar a sua própria vida. E isso quebra um pouco aquilo que era tradição nas universidades inglesas. Então, até a década de 1950, as escolas, as universidades eram espaços para elite. Então, era muito difícil que uma pessoa da classe trabalhadora frequentasse uma universidade. E para as pessoas da elite, essa aquisição de conhecimento, ela não tinha necessariamente uma função prática na sua vida. Então, quando a gente tem pessoas da classe trabalhadora que vão fazer um curso na área das ciências sociais e humanas, dentro de uma escola específica, para estudar esses temas, elas têm um anseio de que essas teorias, das humanas, das áreas sociais, transformem realmente a sua vida, que elas possam ser aplicadas nos movimentos sociais que elas participavam, nas discussões, nas lutas nas quais eles estavam engajados. E por conta disso, o currículo precisou ser revisto. Porque os professores sentiram que esse currículo não estava dando conta, né? De atender a essa necessidade, a esse anseio. E porque as pessoas, quando chegaram lá, elas também perceberam isso e elas começaram a exigir, então, né? A reivindicar essas mudanças. Dentro disso, nascem, então, os estudos culturais. Os estudos culturais, eles têm uma história longa, né? Eu não vou me ater aqui aos detalhes de nomes, publicações de livros, mas eu vou tentar explicar para vocês a importância desses estudos para a compreensão da literatura e da cultura. Primeira questão que os estudos culturais trazem é essa quebra na divisão entre aquilo que era considerado alta cultura e baixa cultura. Então, a gente tinha, né? Numa sociedade extremamente elitista, como a sociedade inglesa, a ideia de que a arte, a verdadeira arte, a verdadeira cultura, né? Aquilo que era considerado bom era uma arte que falava a partir de um lugar universal, né? Era uma voz universal e que poderia atender a qualquer pessoa, né? Então, sabe essa ideia da literatura universal? Uma literatura universal que ela é feita por uma pessoa que ela fala em nome de toda a humanidade. Os estudos culturais começam a questionar essa ideia, porque, afinal de contas, será que existe uma literatura que é capaz de abarcar a todas as pessoas, né? Que fala em nome de todas as pessoas? Então, a primeira questão em relação à literatura que foi questionada foi essa, né? Se a gente tem pessoas pessoas diversas, né? Pessoas que são de diferentes classes sociais, pessoas que são de diferentes etnias, né? De diferentes raças, de diferentes contextos, não existe uma literatura única capaz de abarcar todo mundo. Então, essa ideia de que a literatura é esse espaço heterogêneo passa a fazer sentido a partir dos estudos culturais. E aí, quando eles vão, então, né? Se deparam com essa questão, eles começam a revisitar o cânone. E eles começam a perceber que boa parte das obras literárias eram escritas, tinham sido escritas por homens brancos pertencentes à elite. E que aquilo que não era produzido por esse grupo específico não estava dentro do cânone, porque não era considerado uma obra universal ou uma obra de qualidade. Então, isso passou a ser questionado. O cânone passa a ser questionado e passa a ser revisitado. E nele passam a ser inseridos, então, mulheres, homens negros, homossexuais, pessoas de diferentes etnias, nessa tentativa de transformar o cânone em algo mais plural, certo? Outra questão é quando eles vão, então, a partir disso, né? Eles vão questionar essa ideia de que existiria uma alta cultura e uma baixa cultura. Então, quem define o que é uma alta cultura? E por que as manifestações folclóricas, as manifestações das periferias, as manifestações das comunidades, as manifestações artísticas, né? Não podem ser consideradas como cultura, né? Seria uma cultura menor. Então, eles começam a questionar isso também. A gente tem que levar em consideração que os estudos culturais, mas eles nascem principalmente direcionados aos estudos da mídia, né? Então, essa ideia do que é importante, né? Considerado como uma alta cultura e uma baixa cultura e referente a esses textos midiáticos. Mas é óbvio que isso, depois, com o tempo, vai passar para outros aspectos, né? Inclusive a literatura. Então, um exemplo bem simples. Por que a música clássica é considerada uma cultura, né? Algo cultural, relevante, importante? E a música que é produzida lá por uma comunidade, né? Por exemplo, o rap, né? O hip-hop não é considerado cultura. Até esse momento dos estudos culturais, a gente tinha essa divisão. Hoje, por influência dos estudos culturais, essa ideia já vem caindo por terra. Embora a gente saiba, né? Que ainda existem muitas pessoas que têm esse pensamento elitista, certo? Como que os estudos culturais chegam aqui no Brasil, né? Mais ou menos nessa mesma época, a gente vai ter vários teóricos depois que vão apresentar para a gente, né? Que, embora esses estudos estivessem sendo desenvolvidos lá na Europa, lá na Inglaterra, aqui no Brasil a gente tinha um teórico que estava desenvolvendo, né? Suas pesquisas, suas teorias, com uma ideia muito parecida, que é o Antônio Cândido. O Antônio Cândido, ele defende uma tese nesse mesmo período, chamado Os Parceiros do Rio Bonito, em que ele vai falar sobre a questão cultural do caipira, da pessoa que vem do campo, né? E como que essa cultura dele, em contato com a cultura urbana, ela vai entrar em choque, né? Então, percebam que, embora o Antônio Cândido, nesse momento, ele não conhecesse os estudos culturais, ele estava desenvolvendo uma teoria que muito se assemelhava a essas discussões, porque, obviamente, eram discussões que estavam correndo o mundo e que faziam parte desse período. Hoje, a gente sabe, né? Que os estudos culturais, eles têm uma relevância muito grande, né? Embora tenham sido criados nos anos 50, hoje ainda a gente tem muita... Boa parte das análises culturais, midiáticas e até literárias são inspiradas nessa corrente crítica, porque nós vivemos em uma sociedade que busca cada vez mais essa heterogeneidade e essa pluralidade nas suas interpretações de cultura. Então, ainda hoje, a gente tem muita influência dos estudos culturais no estudo da literatura, da música, do cinema, das manifestações culturais como um todo, né? E a gente vai ter várias outras teorias que foram beneficiadas dos estudos culturais, como, por exemplo, a crítica feminista, que é um dos temas das unidades de autoestudo, e a crítica pós-colonial. Então, é importante a gente ressaltar, né? Que essa corrente crítica, ela tem uma importância fundamental para que a gente consiga compreender as manifestações culturais como um espaço plural. Dessa forma, então, a gente conclui que os estudos culturais têm uma relevância muito grande para a maneira como a gente estuda a cultura e literatura no nosso tempo. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que tenha sido útil para os estudos de vocês, e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!